Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas e principalmente, né, fazendo aqui a cobertura eleitoral aí das eleições de 2024, eleições aí municipais. E vamos dar sequência, né, no debate aqui com os candidatos que estão concorrendo aí ao pleito eleitoral, né, ou seja, candidatos aí a prefeitos, mas também candidatos a vereadores, e vamos ficar hoje aí por São José, né, para conversar com a Maria Virgínia Alves, ela que está sendo candidata aí pela Rede Sustentabilidade, e vamos conversar um pouco aí sobre o propósito aí da sua candidatura. Então, Maria Virgínia, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Tá bom. Boa tarde a todos, ou boa noite, bom dia, dependendo do horário que você for assistir esse podcast. O meu nome é Maria Virgínia Alves, mas a maioria das pessoas me conhece como Virgínia. Eu sou mulher casada, tenho duas filhas, infelizmente uma delas faleceu no ano passado, tenho três netos, anos, e fiz bastante coisa ao longo da minha vida. Eu estudei matemática na USP e vim para o INPE para fazer mestrado em ciências espaciais, fiz o meu mestrado, o doutorado, e em 1982 eu fui contratada pelo INPE dentro do grande projeto que era a missão espacial completa. Uma porção de gente entrou no INPE em 1982, eu era uma delas. Eu trabalhei no INPE durante 40 anos, eu fui pesquisadora nessa área de ciências espaciais, mas também exerci algumas funções na parte de gestão. Então, eu fui chefe de laboratório, eu fui chefe de gabinete do diretor do INPE em dois mandatos, o primeiro deles na gestão do Gilberto Câmara e o segundo deles na gestão do Ricardo Galvão. Também fui coordenadora acadêmica por duas vezes do curso de geofísica espacial e participava do conselho de pós-graduação do INPE como um todo. Além disso, como representante do INPE, eu também participei do fundo curador da Univap durante alguns anos e também fui presidente da FUNCART, que é a fundação de apoio para as atividades espaciais aqui na cidade, dando assistência ao INPE, ao DCTA, ao CEMADEM, eventualmente, e a outros institutos de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. E com essa experiência, eu aprendi muita coisa sobre gestão pública, sobre a responsabilidade que a gente tem que ter, sobre a seriedade com que os assuntos precisam ser tratados. Também aprendi a ouvir muita gente, porque o chefe de gabinete acaba sendo um pouco o filtro daquilo que vai chegar ao diretor. Então, aprendi a ouvir muito, a ajudar a gerenciar conflitos, a estabelecer prioridades, porque o orçamento nem sempre é suficiente para todas as atividades que precisam ser feitas. Então, participei muito de reuniões para discussão de orçamento, de planejamento para os anos seguintes, participei do primeiro planejamento estratégico que o INPE fez lá em 2008, 2009. Então, eu aprendi algumas coisas com todas essas atividades que eu fiz, que eu imagino poderão ser úteis ao desempenhar o cargo de vereadora em São José dos Campos. Maria Virgínia, eu vou começar com uma pergunta que não está relacionada diretamente com as eleições, mas acho que é importante a gente usar esse momento para sempre estar debatendo isso. Você que estava junto com o Ricardo Galvão, o que aconteceu? Como foi esse processo turbulento? Olha, foi um processo turbulento, muito turbulento. Na verdade, eu não estava no Brasil quando o Galvão deu a entrevista, porque eu estava de férias no Canadá, eu nem sabia o que estava acontecendo, e aí eu estava lá descansando, por conta dos horários de fuso horário, e me ligou o Oswaldo Moraes, que era o diretor do Semadem à época, perguntando o que tinha acontecido. E eu disse, eu não sei o que aconteceu, porque eu estou aqui e eu ainda não tinha olhado os jornais daquele dia, e nem o meu marido, que ele costuma acompanhar bem os jornais. Então, foi uma surpresa. Aí começaram os telefonemas, conversa com um, conversa com outro, para entender o que tinha acontecido. Então, quando eu cheguei, que eu voltei de férias, a situação já estava instalada. E aí, os dias seguintes foram extremamente tensos, extremamente tensos, porque, no fundo, talvez o Ministério esperava que o Galvão pedisse para sair, e ele insistiu que não, que ele iria continuar até o final. E eu acompanhei, em Brasília, no dia em que o ministro Pontes... Não, o Pontes, que era o ministro da Ciência e Tecnologia, quando ele o demitiu. Eu não acompanhei a conversa, eu estava lá junto com ele, nós fomos juntos para esse evento que estava marcado, mas eu não acompanhei a conversa, eu fiquei esperando do lado de fora. E, quando o Galvão saiu, ele confirmou para todas as pessoas que estavam lá fora que ele tinha sido exonerado. E veio aí um período turbulento dentro do INPE, porque nós tínhamos uma liderança, o Galvão era uma liderança muito responsável, muito segura daquilo que ele vinha fazendo, e aí nós ficamos um pouco acéfalos. Claro, existe a figura sempre de um diretor substituto, mas, naquele começo, a gente teve que se reorganizar, se adaptar, até que veio uma pessoa de fora, veio o Darkton para assumir a direção do INPE, e aí, com a vinda do Darkton, eu me afastei da chefia de gabinete, e aí não acompanhei a evolução que houve depois, porque o INPE passou por uma transformação muito grande, áreas foram rearranjadas, as coordenações mudaram, até hoje eu não aprendi quais são os nomes das novas coordenações, porque tudo foi rearranjado. E aí, logo depois, veio também a pandemia, a pandemia atingiu todos nós, e o que aconteceu com isso é que, depois da pandemia, eu resolvi que não voltaria ao trabalho presencial, eu já tinha tempo para me aposentar, e aí eu me aposentei em julho de 2022, mas até agora eu ainda não parei, porque, como o Galvão estava candidato a deputado federal em 2022, eu falei para ele, se você vai ser candidato, eu quero fazer parte deste processo. Então, eu acompanhei o Galvão durante todas as suas viagens pelo interior de São Paulo, em sua campanha para deputado federal, aprendi muitas coisas sobre os trâmites das políticas, de partido, a gente aprende, porque a gente vem de um mundo acadêmico e o mundo da política é bem diferente. Então, aí, depois que passou a campanha e tal, aí eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa, que a gente não pode ver as coisas que você acha que estão erradas e só reclamar, é preciso agir. E aí eu me filiei ao partido Rede Sustentabilidade em 8 de março de 2023. E também me filiei, e aí vieram as convenções municipais, eu acabei sendo escolhida para ser a porta-voz da Rede Sustentabilidade aqui em São José dos Campos. A Rede Sustentabilidade tem sempre um porta-voz feminino e um porta-voz masculino, e o porta-voz masculino é o Ricardo Galvão. E a gente tem aí, estamos à frente da Rede Sustentabilidade aqui em São José, pelo menos até maio do ano que vem, de 2025. Então, estamos à frente da Rede Sustentabilidade para enfrentar essas eleições aqui em São José dos Campos, que a gente sabe que não vai ser nada fácil. Certo, e vamos continuar aqui a nossa conversa? E, Maria Virgínia, Virgínia, é o seguinte, como que você vê a relação da cidade, São José dos Campos, com o INPE e outros órgãos aí que estão relacionados à ciência? A São José consegue extrair desses órgãos o que ele pode oferecer, ou ainda deixa muito a desejar? Eu acho que no passado a contribuição do INPE para a cidade, para a sociedade de um modo geral, ela era muito importante, porque o INPE fazia a previsão do tempo, e era a responsabilidade do INPE divulgar a previsão do tempo. O INPE construía os satélites, construímos quatro satélites em parceria com a China, esses satélites hoje nos permitem fazer o monitoramento da Amazônia, claro, complementando com outros satélites internacionais para os quais a gente tem acesso. Nós construímos um satélite com uma tecnologia nacional, que também permite a observação da Amazônia. Nós tínhamos uma interação muito grande com a sociedade. Eu me lembro, na época das Olimpíadas, que o INPE ficou responsável de fazer a previsão meteorológica para os dias dos eventos, para dizer se ia chover nesta ou naquela competição, a temperatura. Então, existia, sim, eu tenho a sensação de que a cidade reconhecia a presença do INPE aqui, muito mais do que ela reconhece hoje. Depois, o Semadem é mais recente, eu acho que o Semadem presta um serviço maravilhoso para a sociedade, não especificamente para São José dos Campos, embora também, se você buscar, você encontra dados específicos para São José dos Campos, mas eu acho que isso poderia ser mais bem explorado, porque nós temos gente maravilhosa trabalhando no Semadem, fazem trabalhos muito interessantes. E não só isso, eu acho que a gente poderia explorar mais essa parceria e, de repente, ter estudos voltados para a cidade para que a gente possa tomar boas decisões, principalmente nas questões relacionadas à proteção ao meio ambiente, à solução para as emergências climáticas. Tudo isso, nós temos competência muito boa dentro de São José dos Campos. E eu gostaria de incentivar essas parcerias e estabelecer uma maneira de que isso fosse mais concreto. Já houve parcerias no passado, já houve, inclusive, parcerias entre a prefeitura e a Univap, por exemplo, que é um outro espaço que tem uma infraestrutura muito boa de laboratórios, forma gente interessante, e é subutilizado. É uma tristeza ver o espaço da Univap, toda aquela infraestrutura e com a quantidade de alunos que ela tem hoje. Eu acho que, talvez, a sociedade deva se olhar com mais carinho para essa alternativa de os filhos estudarem perto da gente, com tantas dificuldades que existem, recursos e morar fora, e a violência nas cidades maiores e tal, é uma alternativa que mereceria ser explorada. Então, e também acho, também já existem, é uma coisa que eu quero estudar mais, as parcerias com o Parque de Inovação Tecnológica, que eu acho que existem ali também muitas parcerias que podem ser exploradas a favor da prefeitura, principalmente na obtenção de dados e evidências para que as decisões sejam tomadas de uma maneira mais consciente, concreta, levando em conta a ciência e as evidências que existem de que rumo que a gente precisa tomar. Perfeito, Maria Virgínia. E, Virgínia, como que, né, uma coisa que você falou que é bastante importante, né, é que tem muita gente, né, que boa aqui na cidade que acaba saindo de São José para estudar, e muitas das vezes a gente sabe que acaba não voltando. Como que a gente pode fazer para evitar essa, digamos assim, essa fuga dessa gente para outros lugares e começar a investir aqui mesmo em São José? Então, isso é uma... A resposta, ela não depende apenas da municipalidade, né, porque, por exemplo, só para te dar um exemplo, o INPE, o Semadem, este ano, e todos os institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, eles receberam autorização para realizar concursos. Você sabe quando havia sido o último concurso no INPE? Em 2012. Então, uma instituição não consegue reter talentos se ela não puder oferecer a essas pessoas um lugar digno de trabalho, entendeu? Porque, é claro, muita gente circula no INPE, muita gente circula no Semadem, muita gente circula nas universidades que existem aqui, nós temos, nós temos o Instituto Federal aqui, nós temos a Unifesp, nós temos a Unesp, que tem a odontologia e tem também um curso de engenharia ambiental. então, nós temos vários lugares que agregam pesquisadores, mas a questão, por exemplo, não no caso da Unesp, que a Unesp é estadual, então, a regra é determinada pelo Estado, mas no caso dos institutos federais, todas as contratações, todas as atrações que a gente vai fazer para as pessoas, elas dependem do governo federal. Então, é preciso que haja uma boa interlocução entre a cidade e o governo federal para que a cidade como um todo se beneficie dos programas, dos incentivos, na briga pela contratação de mais gente, entendeu? Porque existem vários programas, por exemplo, como que o Semadem e o INPE hoje conseguem tocar suas pesquisas? através de bolsas, essas bolsas vêm do CNPq, vêm da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, vêm da CAPES para a formação de alunos, e as bolsas da CAPESP, elas beneficiam não só o INPE, o Semadem, mas beneficiam todas as universidades, inclusive as privadas com bom desempenho. então tudo isso não é uma responsabilidade apenas da municipalidade, ela tem que ser uma coisa que une as diferentes, digamos assim, ela tem que unir a municipalidade, tem que unir o Estado e tem que unir principalmente o governo federal, que é o que ainda, ainda o governo federal é o maior responsável pelo financiamento das pesquisas no Brasil. A gente não consegue fugir disso, a participação das empresas privadas ainda é muito baixa. Aqui, pronto. E, Maria Virgínia, aqui em São José hoje tem duas faculdades que é federais e públicas que é a Unesp e a Unifesp e hoje a gente não tem uma universidade pública que não, que talvez não no jeito que é a Unicamp e a USP mas uma universidade pública grande. qual que é a importância de se ter uma universidade pública aí no Vale do Paraíba para contribuição aí para pesquisas, ciências e coisas do tipo? É claro que uma universidade grande no nível da USP ou da Unicamp aqui em São José seria muito bem-vinda. Você sabe que no passado eu não sei contar a história com todos os detalhes mas já houve uma tentativa se não me engano foi durante o governo da Ângela Guadagnin houve uma tentativa o Galvão participou dessa iniciativa de trazer um campus da USP para São José dos Campos só que essa essa iniciativa avançou até o reitor da USP veio visitar participar das negociações e depois na última hora houve aí um empecilho e o projeto morreu. Então há muito tempo que algumas pessoas reconhecem a importância de ter uma universidade de maior peso na cidade. O que eu acho que a Unesp por exemplo ela tem uma característica muito comum aqui em São José ela tem uma característica bem específica aqui em São José dos Campos ela tem o curso de odontologia que está aqui há muitos anos e abriu um curso de engenharia ambiental que é um curso que fez todo o sentido para a cidade para o vale principalmente nos tempos em que a gente está vivendo. A Unifesp veio para cá e a Unifesp ela tem tradição em outras áreas em outras áreas de biologia ou de química mas aqui em São José a concentração dela é para a área de exatas né então a gente não tem por exemplo aqui nenhum nenhuma universidade pública que ofereça um curso na parte nas questões sociais que hoje é muito importante você ter gente com uma boa formação de ciências sociais para poder obter uma análise levantar índices fazer levantamento entendeu e essas pessoas elas vão ter que vir de fora porque a gente não forma gente nessas áreas entendeu e a gente também tem instituto federal e a formação do instituto federal se não me falha se não me falha a memória ele foi criado ele é os institutos federais de um modo geral eles têm uma política um pouco diferente na hora da criação porque os cursos oferecidos eles levam em consideração as necessidades da cidade como a cidade de São José dos Campos é conhecida como uma cidade que forma engenheiros que tem uma atividade espacial que se destaca no Brasil inteiro né foi muito nessa parte de tecnologias de inovação então os cursos oferecidos vão um pouco nessa linha de computação na parte de exatas né então talvez o que falte para a cidade seja um pouco dessas questões sociais serem mais discutidas porque quando você não discute isso cada um vive olhando no seu próprio umbigo eu confesso para você que eu conheço pouco da cidade quando eu ouço os outros candidatos falarem porque eu sempre vivi aqui no centro durante o tempo que eu trabalhava eu saía daqui ia para o INPE voltava né então hoje é que eu venho a descobrir a enormidade que é São José dos Campos eu tenho procurado andar ainda de carro né porque eu não conheço as pessoas no bairro então eu tenho mas tenho procurado saber até onde vai a cidade então vou ando lá na direção da Vista Verde sigo em frente para ver o que que tem né a parte do Jardim das Indústrias ali também vou ando mais para frente até onde vai a parte do Parque Industrial também vão a parte da Zona Sul e eu vejo assim a cidade cresceu muito eu cheguei aqui em São José em 1978 e uma das coisas que me agradou desde o começo era que São José era uma cidade limpa você andava pelas ruas lá em 1978 e a cidade era limpa as praças eram bem cuidadas e durante muito tempo o que me chamava atenção é que independente do prefeito que estava a cidade avançava seguindo um plano bem definido entendeu as expansões do anel viário e de tudo tudo ia sendo construído conforme tinha sido discutido lá no passado e as coisas mudaram recentemente a gente percebe isso que hoje em dia existe um interesse na cidade muito mais imobiliário do que nas condições de vida da população então isso é uma coisa que às vezes me choca e me deixa triste porque a gente acredita que a sociedade tem que ser a cidade tem que ser boa para todos não só para quem vive no centro no Aquários ou no Urbanova ela tem que ser boa para todos independente São José ainda é uma cidade bem cuidada mas nós tivemos problemas sérios com a questão do lixo recentemente tem ônibus tem ônibus sim eu moro aqui num lugar que tem um ponto de ônibus e os ônibus estão sempre passando aqui mas o ônibus não atende todo mundo igual e os problemas com as licitações para os ônibus elétricos se arrastam há cinco anos e você ouve o pessoal reclamando do problema disso temos problemas com a saúde tem um monte de gente que reclama da saúde porque não é bem atendido reclama que houve uma terceirização e tudo isso leva a uma cidade que não é ela é desigual ela não trata todo mundo da mesma maneira e isso é uma coisa ruim que nós da rede sustentabilidade gostaríamos de ver diferente porque a rede sustentabilidade prega a igualdade a valorização da mulher a preservação do meio ambiente a sustentabilidade a ética então tudo isso é o que nos move para sermos candidatos e esse olhar crítico para a cidade eu acho que a formação de cientista permite me permite fazer um olhar mais crítico para a cidade olhar para os indicadores os indicadores são assim uma coisa muito séria porque se você olhar para os indicadores de São José dos Campos a cidade é uma maravilha os indicadores da educação são ótimos as escolas estão lá no topo é uma cidade considerada inteligente que para ser considerada inteligente ela tem que atender uma porção enorme de itens ali entendeu mas aí você pensa é uma cidade inteligente mas não é uma cidade que acolhe né ela não é uma cidade que acolhe olha o número de gente que a gente vê nas ruas ultimamente não tem principalmente nessa região central aqui por onde eu circulo muito você não passa num farol que não tem alguém pedindo comida família necessidade passando necessidade ajude isso é uma coisa que não existia em São José aí as pessoas vão dizer ah mas isso daí aconteceu com a pandemia eu concordo eu concordo se agravou com a pandemia mas o agravamento ele tinha que ser mitigado com ações da municipalidade né e aí quando a gente pensa em acolhedora é um exemplo que me chocou que eu só me dei conta um dia que eu fui lá no movimento que teve lá na praça Afonso Pena né que eu me dei conta que eles reformaram a praça inteira a praça não tem mais bancos a praça não tem mais bancos quer dizer qual é o sentido de você ter uma praça se as pessoas não podem se sentar é só pra fazer bonito então é nesse sentido que eu digo que São José é uma cidade inteligente pra quê? porque ela vive querendo resolver problemas de trânsito ela vive melhorando a infraestrutura de algumas regiões sempre lembrando disso de algumas regiões construiu aquela ponte estalhada que eu tenho que passar por ali todos os dias e ela não resolveu o meu problema eu continuo ficando presa no cruzamento quando eu tenho que passar por baixo e a ponte vive vazia né então isso é uma cidade inteligente não é uma cidade inteligente agora me assusta a construção lá do novo bairro no terreno das vaquinhas se o trânsito já é um inferno hoje com os carros e as pessoas que moram lá pra aquele lado imagine quando vierem sei lá quantas mais mil pessoas que poderão morar naquele bairro lá no terreno das vaquinhas então tudo isso tudo isso é o que me motiva eu não sei exatamente como eu poderei ajudar eu sou muito honesta pra te dizer isso eu não sei muito como poderei ajudar mas eu estou disposta a usar tudo aquilo que eu aprendi pra olhar os números olhar os índices tirar conclusões porque eu acho assim quando você sabe o que vai ser levado em conta pra você receber uma nota boa isso vale pra tudo pra avaliação de curso pra avaliação de pedido de bolsa só falando do meu lado que eu entendo bem você age pra aquilo entendeu você age pra aquilo então você age toma ações pra satisfazer aquele índice não necessariamente significa que você está obtendo o melhor resultado que você está obtendo o melhor desempenho que você está educando melhor não significa isso porque você como um ser humano você aprendeu como funciona o algoritmo e aí você faz tudo pra satisfazer o algoritmo então essas questões elas são muito delicadas realmente muito delicadas e a gente tem que ficar atento né a gente tem que ficar atento a tudo isso então eu eu acho eu acho que tem bastante coisa pra fazer eu apoio por exemplo todos os candidatos da nossa federação que é Sol Rede que vem e que falam em defesa da educação porque isso é ponto primordial embora eu nunca tenha lidado com educação de ensino médio ou educação fundamental eu sempre dei aula só na pós-graduação então os alunos já chegavam né formados com deficiências observei que ao longo dos anos quando eu comecei a dar aula no curso de pós-graduação lá na década de 90 no comecinho de 90 91 é houve durante um tempo um decréscimo na qualidade dos alunos que chegavam eles chegavam muito menos preparados pra enfrentar um curso de pós-graduação isso é o reflexo do que? da educação anterior então eu super apoio as candidatas que vêm aqui e os candidatos que vêm defender uma educação de mais qualidade com menos alunos dentro da sala de aula entendeu? porque tudo isso faz parte de você caminhar pro crescimento pra preparar pessoas que 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 tenham capacidade de questionar o que elas leem né porque muitas vezes as pessoas acham que tá tudo bem por quê? porque elas não foram treinadas pra questionar que é o papel de um pesquisador o pesquisador tem que avançar na sua pesquisa mas primeiro ele tem que ser capaz de questionar se o que já foi feito ele tá de acordo ele concorda e usar isso como ponto de partida olha só isso que no começo da entrevista a Maria Virgínia falou que não tem costume de falar bastante desculpa não tudo bem tudo bem inclusive isso não é não é problema não isso aí é bom porque pro entrevistador eu gosto quando as pessoas né falam bastante aí nas falas né Maria Virgínia a gente sabe que no na pandemia né o tema da ciência ganhou uma importância por conta das vacinas e tudo mais e um outro debate né a gente precisou fazer né que é a questão do negacionismo né como que você vê essa problemática hoje né como que a gente combate o negacionismo inclusive nas eleições e qual que é a importância de levar o tema da ciência para esse momento eleitoral de discutir coisas aí que são importantes para ser discutidas é essa questão do negacionismo é é um assunto muito sério né eu me lembro que durante a campanha do Galvão ele participou de da da filmagem de um documentário lá na Amazônia e esse documentário estava sendo estava sendo dirigido por uma jornalista se não me engano era da Noruega de um daqueles países baixos lá e é alguém comentou né uma declaração de uma pessoa conhecida da mídia de que a terra era plana né e aí ela perguntou para o Galvão por que que o ministro da ciência e tecnologia não tinha ido imediatamente as TVs e rádios dizer que aquilo era uma mentira que a ciência já tinha provado que aquilo estava errado então no fundo o negacionismo ele também vem por uma questão de omissão omissão daqueles que são responsáveis por transmitir o conhecimento então é nosso papel como cientista ficar atento e usar todas as oportunidades para combater o negacionismo é nosso papel a gente tem que fazer isso e o que acontece é é que as pessoas muitas vezes elas não querem comprar briga entendeu principalmente a gente não quer porque é a mesma coisa que entrar para a política muita gente acha que entrar para a política não vai dar certo porque político é isso porque político é aquilo eu mesma já ouvi isso mas você nessa altura da vida vai vai entrar para a política o que você está querendo mas é é isso é é o é a questão é a gente não pode se omitir não pode se omitir se você não está satisfeito com aquilo que está acontecendo na sua volta cabe a você fazer alguma coisa para mudar isso eu acho que esse que tem que ser o nosso papel de cientista de político né usar todas as ferramentas que a gente tem disponível para fazer acontecer e fazer mudar o que está aí é certo e você falou aí né da questão do CIMADEM né para o público que não conhece né o que é o CIMADEM o que faz o CIMADEM então o CIMADEM é o centro de monitoramento de desastres naturais ele foi criado foi criado na época que o o mercadante era ministro da ciência e tecnologia então eu não lembro acho que já era o governo Dilma ele foi criado nessa época né o primeiro diretor do CIMADEM foi o Carlos Nobre atualmente a diretora é a Regina Alvalá né e qual é o papel fundamental do CIMADEM é exatamente mapear monitorar regiões de como chama regiões de risco no 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 Brasil inteiro claro que eles ainda não dão conta de fazer isso né mas é mapear regiões de risco identificar essas regiões é emitir alertas para 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 essas questões de desastres ambientais ou desastres naturais que a gente chamou por isso que ele ele tem esse nome né então o papel dele é muito importante porque ele que vai fornecer informações para que a gente tome decisões a ativação a participação do CIMADEM durante as chuvas no Rio Grande do Sul que é um evento recente foi muito importante foi muito importante para ajudar a identificar as regiões o que que poderia acontecer e o que é triste saber é que muitas vezes essas informações já estão disponíveis mas mesmo assim as pessoas vão lá e constroem regiões que se sabe são alagáveis né que deveriam ser protegidas porque estão perto de de rios de nascentes entendeu tudo isso é informação que o CIMADEM pode dar talvez ele não tenha tudo mas ele tem gente competente tem ferramenta para fornecer esse tipo de informações tá desligado o áudio pronto voltei Maria Virgínia o já que você falou aí do Rio Grande do Sul né na sua avaliação aí São José dos Campos está está preparada para enfrentar algo parecido com o que ocorreu no Sul Porto Alegre o estado do Rio Grande do Sul como todo não eu acho que não está preparado não está preparado eu acho que ela também não corre um risco tão grande como aquele que aconteceu no Rio Grande do Sul mas nós também temos áreas vulneráveis a gente tem um rio que passa na cidade certo e a gente pode ver que o escoamento da água de chuva na cidade ele pode nos causar problemas é só olhar no passado recente nós já tivemos alagamento eu nunca sei o nome da da rua da avenida do Vidoca já tivemos alagamentos ali a rua São João a Cassiano Ricardo que encontra São João em dias de chuva intensa ela alaga lá em cima porque o escoamento é ruim e e a gente pode melhorar isso né eu não vejo assim que São José corre um risco de acontecer aquilo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos num vale e existem já as áreas consideradas de risco a gente tem uma identificação disso eu não vou te saber dizer de cabeça mas já li isso o São José tem acho que é são 13 regiões que são consideradas de risco e em algumas delas nós temos gente morando então isso precisa ser cuidado sim isso precisa ser levado em conta quando a gente olha para o meio ambiente da cidade e quando a gente quer ter uma cidade resiliente que esse é o nome que a gente dá hoje às cidades que estão preparadas para enfrentar as emergências climáticas eu acho que São José pode se preparar para enfrentar as emergências climáticas mas ela hoje não está preparada para isso Maria Virgínia eu queria te fazer uma pergunta você que está na área político liga para o que o cientista fala porque muitas vezes os bons políticos ligam os bons políticos ligam o maior exemplo que eu posso citar de político que leva em conta os resultados da ciência é a nossa ministra do meio ambiente Marina Silva ela considera aquilo que os cientistas falam ela briga para que aquilo que é indicado e tudo se transformem em política pública e traga resultados para bons para a sociedade a gente não pode esquecer que foi durante que foi na época que a ministra Marina era ministra no governo Lula que o maior incentivo foi dado para que a gente tivesse o programa de monitoramento que existe até hoje ele começou lá em 1988 ele tem uma série histórica desde lá mas na época da Marina Silva ela transformou as informações que eram fornecidas pelo DT em políticas públicas para quê? Para acompanhar de perto onde estava ocorrendo o desmatamento para punir para o pessoal ir lá e punir e aplicar multa e não dar financiamento então o maior exemplo de um político que leve em conta os resultados científicos é a ministra Marina Silva então os bons políticos eles deverão considerar aquilo que os cientistas dizem é certo e Maria Virgínia conversar aqui de um tema que não está necessariamente relacionado a São José mas é na nossa cidade vizinha aqui de São José que é Caçapava em relação à construção da termoelétrica eu gostaria que você falasse como que você vê esse projeto e quais são os impactos que uma termoelétrica aqui no Vale pode ter em São José então eu eu li um pouco sobre isso não é a minha área de competência mas tudo aquilo que eu li indica que nós não queremos essa termoelétrica no Vale né porque é o quando você ouve as pessoas que querem fazer a termoelétrica elas te mostram uma coisa né que aquilo vai gerar mais energia não vai fazer isso não vai fazer aquilo mas quando você considera os impactos que vai trazer para o meio ambiente a poluição na saúde das pessoas né então você não quer a termoelétrica então eu não acredito que a instalação dessa termoelétrica no Vale deva acontecer e acredito que o que ela pode trazer de benefício é muito menor do que o mal que ela vai causar para a população que vive aqui é certo falar aqui de um tema que eu sempre costumo abordar nas entrevistas com os candidatos de São José né porque eu acompanho né de perto essa luta né que é a questão dos moradores do banhado sim como que você vê né essa luta né essa questão da moradia em São José a questão do banhado e qual que é a importância da gente preservar a área do banhado né porque a gente sabe que a prefeitura né se depender dela vai construir um um condomínio lá um condomínio um viaduto sei lá o que né qual que é a importância de defender essa área do banhado né e como que você vê que como a defesa aí que os moradores fazem aí dessa região e principalmente do meio ambiente olha o que eu posso dizer pra você é que eu estou do lado dos moradores do banhado né eu confesso a você que nunca fui em nenhuma manifestação mas agora estou sabendo um pouco melhor aprendendo um pouco mais né e eu acho fundamental que aquela área seja preservada é uma área né que que deveria que é de proteção ambiental né ela tem que ficar ali porque é interessante isso São José tem várias áreas que são de proteção ambiental e muitas vezes não são respeitadas algumas inclusive bem recentemente no evento de de emergências climáticas que o Wagner chamou e apresentou a doutora Luciana Gatti ele trouxe lá alguns problemas que nós enfrentamos tem uma região ali perto da Havan que era de proteção ambiental e agora ela foi liberada para construção isso não pode acontecer porque se ela foi considerada de proteção ambiental a a ciência já mostrou que ali não se devia construir fazer construções imobiliárias e isso muda de acordo com os interesses de quem está no poder então a luta do banhado é antiga e as pessoas estão lá instaladas sei lá há quanto tempo então isso tem que ser preservado e os direitos das pessoas tem que ser garantido parece que a semana passada eles tiveram um problema sério com falta d'água e ficou demorando para encontrar a solução isso não é justo eles moram lá é o lugar deles eles estão lá há anos décadas então eu acho que é a tarefa do município resolver essa questão acatar aquilo que está sendo determinado pelo Ministério Público e resolver esse problema e esse é o papel da municipalidade e é o papel dos vereadores fiscalizar fiscalizar que tudo isso seja cumprido porque o que a gente vê hoje é que não existe fiscalização como a Câmara é praticamente toda a favor do prefeito não tem uma fiscalização não tem debate das decisões né o que vem é aprovado e aquilo que as pessoas interessadas no bem-estar da sociedade os vereadores de esquerda perguntam as informações são negadas e isso vai contra um preceito básico da democracia que é a transparência o dinheiro que vai para a prefeitura é um dinheiro nosso da sociedade então é nossa tarefa como vereador cobrar transparência fiscalizar e acompanhar tudo aquilo que está sendo feito até porque que a prefeitura tinha que estar satisfação não somente para o vereador mas sim para a população para a população exatamente de um modo geral de um modo geral exatamente exatamente ó maia Virginia eu não sabia que aquela área da Havan era a área de preservação ambiental não é a área da Havan é um lugar perto assim eu não me lembro exatamente eu não tenho um slide não é naquele naquele entorno ali que tinha uma área que era de preservação ambiental e agora eles estão construindo até preciso ir lá ver porque eu só vi no slide que o Wagner mostrou né ah entendi né entendeu e o Maria Virginia é falar aqui sobre o corte indiscriminado aí de árvores né daqui de São José dos Campos sem né ter sem plantar né num lugar uma nova como que você vê essa questão né é e como que isso impacta no meio ambiente olha impacta muito porque é a a Luciana Gatti ela fala que para diminuir a temperatura tem que plantar árvores plantar árvores e plantar árvores e nós estamos indo no sentido ao contrário né é eu me lembro alguma coisa deve ter mudado na legislação municipal porque é na época entre 2016 2019 nós fizemos um projeto de expansão do laboratório de integração e teste no INPE né e para fazer a expansão do laboratório de integração e teste nós precisávamos cortar algumas árvores que estavam dentro do INPE a gente cortou as árvores mas em contrapartida se você entra na portaria do INPE e olha a sua direita você vai ver que ali tem quase uma florestinha assim porque isso era a exigência nós tínhamos que plantar árvores e nós tínhamos que garantir que as árvores pegassem crescessem até o ponto que depois elas evoluíssem só com a natureza então a gente tinha que regar se a gente tivesse uma muda que não pegasse tinha que substituir a muda entendeu então era assim que funcionava isso lá entre 2016 e 2019 que foi quando aconteceu esse fato dentro do INPE hoje parece eu não vou jurar para você que é verdade mas o que eu tenho ouvido das conversas é que autoriza a cortar a árvore mas você não tem que plantar você pode contribuir financeiramente para um fundo e aí ninguém sabe direito onde vai esse fundo entendeu o plano de arborização que foi feito ele está muito aquém das árvores de plantar as árvores que foi prometido muito 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 aquém muito aquém entendeu então tirar as árvores é fornecer subsídios para que São José realmente as suas ilhas de calor que é uma coisa que já acontece na cidade desde o início da década de 2000 você olha na literatura e já havia estudos que mostravam isso que não só José podia até ser considerado como ela mesmo uma ilha de calor comparada com o seu entorno mas dentro dela já existiam várias ilhas de calor essas ilhas de calor significa que nessa região a temperatura pode ser assim 3 4 graus às vezes mais do que o que está no seu entorno então se nós já sofremos hoje com a emergência climática com esses verões de temperaturas altíssimas esses bairros onde as árvores estão sendo tiradas eles vão ter uma temperatura maior ainda nos próximos anos então eu sou completamente contra isso daí completamente contra e para a gente fechar essa questão inclusive a entrevista eu queria que você falasse um pouco sobre esse aumento de temperatura absurda que está acontecendo nesse último período eu lembro só contar um caso eu lembro que eu fui num festival nesse ano em São Paulo e estava 40 graus isso no final de abril que deveria o tempo estar um pouco mais gostoso o tempo poderia estar um pouco mais fresco e não estava eu lembro que eu fui nesse mesmo festival no ano passado a temperatura não estava tão quente assim o que explica esse aumento absurdo de calor que está acontecendo no último período porque esse final do ano promete ser muito quente então essa não é a minha área de competência mas eu andei conversando bastante com alguns amigos que trabalham com isso e lendo algumas coisas que o Carlos Nobre escreveu e mesmo durante aquela o evento de emergências climáticas que aconteceu recentemente o que que fica claro a gente basicamente tem dois dois eventos que todo mundo fala que mexe muito com a temperatura que é El Ninho e Laninha então o El Ninho que era o que estava vigente até algum tempo atrás ele provoca altas temperaturas nos oceanos e o Laninha ele tende a diminuir essa temperatura mas o que vem acontecendo se você olha os gráficos dos últimos anos a temperatura ela só vai crescendo ela só vai crescendo ela não tem um tempo de relaxação para diminuir a temperatura então isso explicaria porque que a gente continua tendo essas temperaturas tão altas porque não tem o mecanismo de 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 refrigeração digamos assim ou de queda na temperatura ele não está sendo eficiente porque subiu demais então uma maneira de entender isso é olhar as temperaturas como elas subiram e mais a temperatura dos oceanos a Luciana Gatti costuma dizer que os oceanos eles estão fervendo porque eles nunca tiveram uma temperatura tão alta então isso explicaria pelo menos parcialmente porque que a gente está tendo temperaturas tão altas porque no final as temperaturas regulam tudo regulam os ventos regulam as massas se elas podem se deslocar ou não tudo é um equilíbrio aí da atmosfera e se a atmosfera está fora de equilíbrio algumas coisas que deveriam acontecer não acontece então acho que é isso aí pessoal estamos encerrando aqui mais uma entrevista posso só falar uma coisinha agora nós estamos na campanha posso falar o meu número pode ou não se você quiser falar as considerações finais pode falar você vai me passar as considerações finais vou aí você pode pode passar aí o seu número à vontade tá bom então acho que é isso aí pessoal estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates quero aqui agradecer a participação da Maria Virginia Alves acho que é bastante importante trazer esse tema da ciência a defesa da ciência para essas eleições municipais e eu passo a palavra para a Maria Virginia fazer suas considerações finais e pode falar o seu número você tá bom obrigada Guilherme foi muito bom estar aqui poder falar de coisas que eu acredito e sobre aquilo que eu tenho experiência e demonstrar aqui a minha vontade de contribuir para que São José seja boa para todos que este é o lema da nossa coligação que envolve os partidos PT PC do B PV sol e rede sustentabilidade e é claro o número é uma coisa muito importante porque infelizmente nas eleições a gente perde um pouquinho a personalidade as pessoas até lembram o nosso nome mas se elas não lembrarem o nosso número elas não vão conseguir votar na gente então eu peço que vocês se lembrem do meu número 18 117 e votem em Virginia se você também acredita na ciência como uma maneira de modificar o mundo que a gente vive muito obrigada maravilha então então mais uma vez aqui agradecendo né a Maria Virginia também agradecendo a você que estiver nos assistindo e peço aí para o pessoal se inscrever no canal podcast mesa de debate instituto um pouco e acompanhe o nosso trabalho você pode aí curtir compartilhar e comentar essa entrevista aí com a Virginia e outras entrevistas aí que o podcast né realiza seja nas eleições ou seja antes das eleições e claro né depois né desse processo eleitoral e siga a gente nas redes sociais facebook tiktok instagram e no quai a sua curtida né a sua inscrição ajuda a gente a poder crescer né expandir o desejo aí do mesa de debates é poder ser um canal grande né poder ser um canal de referência né alguns vão falar que é meio loucura né pelo tamanho do canal que tá 10 mil mas a gente quer chegar nesse patamar então portanto é isso o pessoal né poder ajudar aí a gente né a curtir compartilhar se inscrever comentar concorda com a Virginia não concorda com a Virginia é de extrema importância e pra gente finalizar aqui né nós temos o PIX do mesa de debates né 385 007 028 001 CPF né e qual que é a importância aí do PIX né o PIX ajuda né a gente a expandir né o nosso canal a patrocinar entrevistas né post aí que nós sempre fazemos né shorts e e a gente quer ter um objetivo em novembro né estar presente na nas manifestações acompanhar o G20 no Rio de Janeiro dia 16 e 17 de novembro então quem puder ajudar a gente né a conseguir esse objetivo né vai ser de grande importância aí pra construção do mesa de debates e pro futuro né inclusive aí do nosso canal então é isso aí muito obrigado a todos e por hoje é só isso só forte abraço um um um